Peixes, tudo bem com você, peixes? Como você está? Essa é sua energia diária, vamos ver que você vai estar vibrando, desejando, sonhando e emanando no universo. Peço perdão que segunda e sexta-feira não teve vídeo, Brux não postou. Bom, Brux está de volta e bora lá então para a sua primeira energia. E veio aqui direção, rumo certo, liberdade de escolha, objetivos alcançados, livre, arbítrio, sabedoria adquirida a partir de escolhas passadas e manifestadas no presente, persistência, oportunidades, independência, expansão e caminho. E claro, né? Viagens terrestres ou de curta duração. Fala do destino, o que está escrito para cada um de nós e o caminho individual. Fala das experiências, metas e objetivos para conquistar e viver. Simboliza também a força dos verdadeiros guerreiros que incansavelmente lutam e vencem seguindo seu próprio caminho. Da mesma forma, pode nos lembrar também o caminho de volta ao nosso interior ou referir-se à busca de novos horizontes. Ah, vai lá para o seu tarô, vamos ver aqui. Muito trabalho, não é peixes? Eu vejo muito trabalho desempenhando muito ali dentro do local de trabalho. Pode ser local de trabalho, mas pode ser dentro da sua própria casa também. Mas sinceramente eu vejo mais local de trabalho. É, momentos felizes. Momentos românticos, momentos entre família, vai estar bem harmônico, né? Tanto dentro do trabalho como dentro do seu lar. Ou amizades e assim por diante. Apenas cansaço, muito cansaço físico e mental devido ao trabalho. Se você tem filhos pequenos, cuidado aí com seus filhos pequenos, tá? Fica atenta, sempre esteja vigiando. Mesmo que, ah, Brux, meu, eu tenho que trabalhar e deixo meu filho aí com uma babá ou empregada ou assim por diante. Ou numa creche. Presta atenção como que dá sinais. Tem sinais, né? O próprio comportamento da criança muda, dependendo da situação. Então, essa cartinha vem indicando. Presta atenção os sinais que o seu filho, né? Aí está te dando. Certo? Bom. Porque tem alguém que está aí... Aí, não posso falar. Tem alguém aí que pode estar... Não sei. Não falo maltratar. Eu não vejo agressão física, tá? Mas pode ter verbal. Então, cautela. Trabalhar a gente precisa. Tem que ganhar dinheiro pra manter a família. Bivir, vovó, até mesmo pro seu próprio filho. Filho, filha, não sei. Mas, mesmo assim, não podemos ser negligentes, né? E não ver as coisas ou os sinais que os nossos próprios filhos estão nos dando. Porque depois pode ser tarde demais, né? Então, presta atenção. Você pode estar lidando com a energia de pessoas bem falsas. Sabe? As pessoas ou bipolar ou duas caras. É a mesma coisa, né? Bipolar e duas caras é a mesma coisa. Eu sei que é diferente, né? Se for... Mas... Dá mesmo, mas não. Praticamente, quase que sim. Você pode estar lidando com pessoas assim, duas caras, né? Só não bate de frente com essas pessoas. Se você for bater de frente com essas duas pessoas, você pode perder. Usa da sua inteligência, estratégia, né? Saiba o caminho ideal pra chegar até essas pessoas, abordar essas pessoas, lidar com essas pessoas. Se são falsas, seja meio que falsa também. É, ué. É. Como assim, bruxa? Você tá mandando ser falsa? Essa pessoa tá sendo falsa com você. Se você tem que entrar no mundinho dela lá, que seja falsa também. Certo? Cuidado com picada de insetos. Cuidado com bebidas. Cuidado com a sua parte respiratória. Cuidado com fogo. E a sua coluna? A sua coluna pode estar doendo ou... Se você pegar muito peso, pode vir a doer. Cuidado com pessoas falsas. Bom, é o que eu tenho pra você. Bora lá. Então, pra sua energia da bruxinha japonesa. E vamos ver o que ela vem trazendo pra você. Veio... Não tenha medo. Osorenaide. Seja confiante. Você definitivamente pode fazer isso. Uma forte vontade de conseguir o que deseja. Pare de olhar para as expressões no rosto de todos. E diga o que você quer dizer. Não tenha medo de falar. Você entenderá. Você não está sozinha. Então, siga em frente e entre em ação. Então, não tenha medo. Certo, peixes? Gratidão! Tchau! 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 Obrigado.